Rotina da manhã, esse vai ser o vídeo de hoje, tá gente? Então, bora me acompanhar. Eu começo o dia assim que levanto, fazendo o que? Tomando meu remédio, porque sem ele eu não existo, eu não consigo ficar sem. Então, pra que eu venha ter um dia melhor, eu preciso tomar o meu remédio, tá? Não se assustem, olha a cara, mas essa é a realidade da pessoa. Eu uso também essa plaquinha, porque eu tenho um probleminha que depois eu posso explicar pra vocês, que isso não leva muito tempo, mas eu fico linda, né gente? A cara da riqueza. Primeira parte concluída, bora fazer o que? O café. Aí eu vou preparar o cafezinho da manhã, pra minha filha, pro meu marido. Eu costumo tomar o café só depois que eu volto da escola, então eu priorizo ela, né? Também é o tempo do remédio fazer efeito. E aí eu vou colocar hoje, pra ela levar, bisnaguinha. Que ela ama bisnaguinha dessa forma que eu tô fazendo aí. Então, eu já faço pra ela levar pra o lanche e também pra ela comer. De manhã ela não gosta muito de comer, mas eu faço ela comer mesmo assim. Daí eu pego a manteiguinha, passo na bisnaguinha e depois eu coloco na sanduicheira, tá meus amores. Isso é todos os dias. Só foge um pouco da rotina da manhã, o final de semana, né? Daí foge um pouco da minha rotina, porque aí eu acabo fazendo tudo na hora que me dá vontade, sabe? Porque todos os dias eu tenho essa regra de fazer café da manhã e tudo que vai vai acontecendo aí que vocês vão acompanhando, tá? Desejando já pra você que é novo aqui no canal, que você seja muito bem-vindo. Bem-vindos, tá? Aqui no Lar da Sheila. Sua presença é muito importante. Então já se inscreve, vem fazer parte da nossa família. É muito importante o seu like, o seu comentário, tá? Não esquece também de ativar o sininho das notificações, porque é muito importante pra o YouTube entender que você gosta do conteúdo da pessoa aqui, tá bom? Sem falar que é uma grande, enorme, imensa ajuda para mim, tá bom? E aí seguindo, gente, fica desse jeitinho, ó. E ela é apaixonada. Não é todos os dias que ela leva isso aqui. Não, 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 não. É, geralmente eu também faço outras coisas pra ela tá levando. Daí eu coloco nesse potinho que foi a avó dela que deu. É o primeiro potinho dela levar lanchinho pra escola foi esse. E aí a gente tem até hoje ele e é nesse potinho que ela leva o café... Café não, né? O lanchinho dela pra escola, tá? Alegria dela. Olha a alegria dela que vai levar a irmã na escola. Ela mesmo puxando a goleira. Botão, né? Que eu esqueço. Já tá filmando. Já tá filmando, gente. Tem que falar? Eu tô na rua, gente. Com as minhas princesas, gente. Vamos embora. Não é, Chloe? Levar a mão na cola, Chloe? Que sorra, dona e tinha. Tá bom, mãe. Ui. Não, mexe em lixo. Eu gosto tanto disso aqui, ó. Ai, a gente tá bonitinha, gente, ó. Cheguei, gente. Daí agora eu vou tomar o quê? O meu cafezinho. Eu acordo seis horas. Aí faço esse processo que vocês estão vendo. Daí, a primeira coisa que eu faço é tomar o meu remédio. É o tempo de fazer as coisas assim e levar ela na escola. Quando eu volto, já é umas sete horas. Aí é a hora que eu vou tomar o meu café da manhã, né? Tem dias que o meu marido leva ela na escola. É... É assim. Essa é a minha rotina da manhã. E vocês vão acompanhando aí o restante que eu vou fazer. Mas agora eu vou tomar um dos meus cafés da manhã preferidos, gente. Vocês não vão acreditar. Ó. É a minha bolachinha de coco, gente. Que quando eu acho aqui, nossa. Eu amo demais comer bolachinha de coco. Outra hora é pão. Eu sou muito louca na massa. É... Eu gosto muito de massa. E... Cafezinho preto. Pensa numa cachorra que gosta de lá, que é essa, ó. Não para. Au, au. Au, au. Vem pro lugar. Quer? Agora eu vou retocar, tá, gente? No caso, finalizar. Dar últimos toques, né? Finais. Aqui na minha pintura. No final desse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar o resultado pra vocês. Esse momento é um momento que eu amo demais. É o momento que eu tô criando, sabe? Alguma coisa. E... É onde eu paro. Onde eu penso. Onde a minha mente fica a milhão. E hoje eu tava justamente pensando, sabe? A gente acha que só quem é idoso fica exausto. Fica cansativo. Não. Qualquer ser humano, gente. Veja bem. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Eclesiastes 9.10. Pra quem quiser conferir. Olha só que interessante. Aqui fala, né? Que a gente, tudo que for fazer aqui na Terra, que a gente faça com louvor, com alegria. Então mesmo que hoje o seu dia seja difícil, a situação que você tá passando, porque aqui a gente vai ter luta, né? Mas vamos alcançar a nossa vitória. Se não tem luta, não tem vitória. Então vamos fazer com ânimo, com força. Deixa a tristeza pra lá. Porque a vida é um presente de Deus, gente. A vida, ela é um presente de Deus. Se você tá cabisbaixo, procure ajuda. Tanto espiritual que vem do Senhor e dos médicos também. Porque Deus deixou os médicos na Terra para nos auxiliar, tá? E vamos seguir o nosso vídeo. Abrindo a geladeira aqui junto com vocês. Gente, hoje eu tô bem adiantada. Por quê? Porque aqui tem feijão, macarrão, franguinho de ontem que eu fiz junto com vocês, arroz, bife frito e ainda tem um munguzá ali que meu marido fez. Então hoje tá tudo bem adiantado. Eu só vou esquentar a comida. Eu só vou esquentar a comida que eu fiz junto com vocês, arroz, bife frito e ainda tem um dia que eu fiz junto com vocês, arroz, bife frito e ainda tem um dia que eu fiz junto com vocês. Estás aqui Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, barri o developers é o Carlos do céu. Quem麻 com Deus disse que este adorarei. Estás aqui, voltando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei Estás aqui, voltando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando histórias, te adorarei, te adorarei Meu Deus, meu de milagres, meu de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, meu de milagres, meu de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Enxuga as almas, restaura os corações Luz na resposta, Jesus Enxuga as almas, restaura os corações Luz na resposta, Jesus Meu Deus, meu de milagres, meu de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, meu de milagres, meu de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, meu de milagres, meu de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és E assim está minha linda cozinha do jeito que eu amo, linda, leve e organizada, gente, isso me dá uma paz que vocês não tem ideia É uma sensação muito boa, né? Então eu gosto muito de ficar observando, eu me sinto muito bem quando está tudo assim, ó Bem plim como vocês estão vendo Eu vou mostrar também o resultado, tá? Do tapete, como que ficou pra vocês verem que fofura, ficou bem vintage, tá? Segue aí a minha cozinha lindinha, gente! E deixa o like, hein? Gente, eu coloquei aqui no chão da garagem pra poder vocês verem na luz do dia, sem flash, sem nada, sem efeito, tá? Olha, esses eram os tapetes que eu estava finalizando no vídeo que vocês viram É uma pintura assim mais retro, vintage, sabe? Uma coisa mais romântica e moderna, né? Porque está usando bastante Então aqui eu tenho uma fachada, né? Uma janela com flores, com rosas A janela de vidro, bem lindinha Aí vem esse outro aqui, ó, gratidão, gera gratidão A rosa maior no tapete menor, lindo demais E aqui é o outro tapete, tá, gente? Olha, coisa mais linda que ficou esse kit Eu tô apaixonada demais, 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 demais Ó O que vocês acharam? Bom, agora eu vou tomar um bom banho Tirar esse cocózinho aqui, lavar o meu cabelo Colocar a roupa que eu tava Pra ir buscar a minha princesa na escola, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com todo carinho do mundo A minha rotina da manhã pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau!